E aí pessoal, agora a gente vai olhar pessoal, atolaram o trator lá e foram buscar um lá, não deu quanto, agora foram pegar outro pessoal Aí agora a gente vai lá mostrar pra vocês, um trator atolado e dois puxando, é isso mesmo O trator já foi já, que não tá mais ali Aqui é a fábrica de ração pessoal, depois a gente vem aqui mostrar pra vocês né, como que funciona aqui E toma aqui pessoal, aqui no Borongatu Goiás, é isso mesmo E vamos que vamos pessoal, vamos que vamos Seu Zé pessoal, queria que eu fosse pilotar o trator, mas eu tenho medo de atolar o trator Eu tenho tanto medo de corrente, corrente de cabiaço, aí eu não dou de conta não pessoal Se for pra pilotar, roçar, fazer alguma coisa, até que eu faça, mas puxar o trator eu tenho medo Aí não adianta você fazer uma coisa com medo né É isso mesmo Aí a gente vai aqui agora pessoal, mostrar pra vocês né, o trator aqui que atolou Ali vem, vem o Zé, tá vindo ali mais Marcelo E agora a gente vai, vai mostrar aqui pra vocês pessoal Olha aí pessoal, trator atolado ali Aí aqui a gente Tá aqui de chinelo pessoal Aqui tem uma roçadeira Aqui é pessoal É praticamente quase o mesmo sistema daquela Que a gente tem lá no Pernambuco, que roça cana pessoal Lâmina né E aquela do Pernambuco Ela é hidráulica Ela é ligada direto na tomada de força Parece que não tem cabo de aço suficiente não Tem cabo não seu Zé? Tem cabo de aço no ponto? É cruel Esse foi o primeiro capolou ou foi o segundo? Foi Esse aqui foi o primeiro ou foi o segundo capolou? Eles tiraram o outro A moça de caboclo que eu fui tentar empurrar com a tolê um pequenininho Aí deu errado Eita danado Tá difícil É agora deu complicado E aí? Sai não? Sai não Eita danado E aí vai ter que cavar aqui? Tirar essa terra de trás do Pernambuco e do Pernambuco e do Pernambuco também Eita Aí vai dar um trabalho danado Como é seu nome? Como é seu nome? Vamos que vamos Ele deu uma pegada aqui para o trator Olha o que é que fez Olha o que é que trator ralento Porque a terra está muito molhada também Aí patina muito Foi você que atolou aqui o trator? Foi você não? Agora não foi não né? Mas não foi ele não pessoal Estou brincando com ele Foi ele não Foi o trator rico Aí sobrou a bucha agora para tu ali né? A bucha agora sobrou para nós Aí deu errado Ele não chegou ainda não foi? Chegou não É pessoal É para você ver Como que é a vida aqui no campo É divertido Mas às vezes dá aquela agonia Que parece que não vai resolver Mas se resolve rapidinho né? É É só ter paciência que se resolve né? É isso mesmo Se Deus quiser né? Não tem nem horário de comer hoje Não tem nem horário de comer não? Não tem nem não Agora deu errado Agora deu ruim Eita Pelo jeito vai sobrar até para mim Encarvar ali pessoal Já queria botar o trator rico Para puxar o trator de voo Nada Eu tenho medo danado De desatolar Aquele ali quando estourou o cabo de aço Aí chega a pegar assim com o pescoço É É perigoso né? Perigoso A gente vai dar uma pausa aqui pessoal E em seguida depois nós volta É isso mesmo Olha aí pessoal Olha só lá pessoal Eu vou abrir as caras Aí pessoal Agora vai Agora vai Eu vou abrir as caras Ou Eu vou abrir as caras Que fé! Olha para aqui, pessoal. Olha o buraco que ficou isso aqui, pessoal. Já estou ficando ali. Deu um trabalho, pessoal. Mas saiu. Não é brinquedo, não. Agora o seu véu está ali. Está arrumando as tralhas. E agora a gente vai mostrando um pouco aqui, pessoal. Para vocês. O dia a dia na roça, na fazenda, não é fácil, não. Olha a roçadeira, pessoal. E agora está aqui, pessoal. Está olhando aqui. Vou mostrar aqui para vocês. A nossa vira. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.